Olá pessoal, tudo bem? Trouxe um vídeo para o canal. Resumo da novela Terra e Paixão, quinta-feira, 8 de junho. Antônio não aceita negociar com Aline. Lucinda se matricula na Academia de Odilon. Caio oferece ajuda a Aline para descobrir por onde Antônio está desviando a água. Caio ameaça Ramiro para descobrir onde ele fez o desvio da água de Aline. Graça transa com Marino. Graça confessa a Gladys que não estava grávida de Daniel. Daniel termina o relacionamento com Graça. Graça finge passar mal e Daniel volta atrás. Lucinda tem aula de Kravik Mangar com Odilon. Marino convida Lucinda para tomar um café e aconselha a denunciar Andrade. Caio consegue religar a água da casa de Aline. Irene pede que Daniel não tome nenhuma atitude antes de assumir os negócios do pai. Luíde fura o olho de Daniel e exige a herança de Antônio. Luíde não vai esperar sequer o casamento com Petra para tentar conseguir um espaço entre os sucessores de Antônio. O italiano pedirá a mocinha em noivado e na primeira oportunidade gabará seus dotes para o sogro. Também posso ser seu sucessor se oferecerá o cínico. O trambiqueiro introduzirá o assunto por causa do anel de noivado com o qual terá presenteado Petra. O objetivo será tão luxuoso que Antônio ficará ressabiado. Afinal, o fazendeiro sabe que as finanças do genro não estão num bom momento. Mas o golpista aproveitará a pergunta para fazer uma verdadeira autopropaganda no folhetim de Valcy Carrasco, tentando desbancar o lugar de Daniel como o principal herdeiro. São minhas economias, guardei para um momento como esse. Dinheiro que ainda trouxe da Itália. Mentirá o crápula diante de seus argumentos frajutos sobre a administração da fortuna. Ele, então, dará o bote. Essa é a prova que eu sei guardar e administrar o dinheiro. Como Petra está na linha de sucessão, eu, como seu marido, também posso ser seu sucessor. Soltará. De fato, o anel será um exemplo de requinte. Num caso pensado para chamar a atenção do fazendeiro, até Irene se impressionará com o tamanho do diamante. Petra, por sua vez, chorará as pitangas com o discurso apaixonado. Eu sei que ainda haverá uma festa, mas, como o senhor autorizou, eu não posso deixar esse jantar passar em branco, dirá Luíde, antes de mostrar o anel à caçula do fazendeiro. Receba esse anel como prova do meu compromisso e do meu amor. Completará o farsante em cenas que deve ao ar nesta quarta-feira, dia 7. A minha estarja preta aceitará sem estenejar. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!